Oi minhas bênçãos, como é que vocês estão meus abençoados? Gente, eu estou surpreendentemente, olha, maravilhosamente Olha, eu estou tão surpresa de um jeito que vocês nem imaginam Olha o resultado aqui, gente, da composteira diretamente no canteiro Então se você quer saber como foi que eu fiz essa composteira Eu tenho um vídeo no canal mostrando a composteira diretamente no canteiro E eu plantando meus pepinos E vou fazer aí também, gente, uma colheita aí de batata baroa Vou mostrar para vocês aí a minha horta Atualizar vocês aí em alguma coisa na minha horta Explicando a vocês algumas coisas também Então, minhas bênçãos, olha que coisa maravilhosa Gente, está cheio de pepino, minhas bênçãos Está uma maravilha Eu disse a vocês que ia chegar a hora de eu fazer minha colheitazinha Apesar que os pepinos não estão tão bons ainda não E vou mostrar para vocês aí, gente, como é que você mantém a sua composteira Conforme vai passando o tempo aí Tá bom, minhas bênçãos? Vou mostrar para vocês aqui como é que está a produção aqui dos meus pepinos Que está uma maravilha Vou fazer minha colheita de batata baroa Não sei se você já conhece aí a batata baroa Tá bom? Deixa eu virar aqui, gente O sol está maravilhosamente Meu óculos está aqui, só Jesus Então, minhas bênçãos, eu vou virar a câmera aqui E vou mostrar para vocês aqui a produção que está aqui dos meus pepinos Gente, eu estou afim, gente, olha Surpreendentemente com o resultado da composteira É uma bênção de Deus, minha bênção Então, gente, não joga fora esse resílio O resto de cozinha não, minhas bênçãos O resto de cozinha que eu quero dizer é o quê, gente? Aquelas coisas, aqueles restos que saem cru Sabe? Como casca de legumes, pó de café Casca de ovos Essas coisas que saem cru Casca de banana, casca de cenoura Então, eu vou mostrar para vocês aí Como é que você mantém a sua composteira Daqui por diante, entendeu, gente? Para vocês não perder nada Tá? E quando a matéria que a gente coloca dentro Estiver toda decomposta Como é que vocês também podem utilizar Esse resto nas outras plantas Tá bom, minhas bênçãos? Deixa eu mostrar aqui para vocês Deixa eu ver essa abençoada aqui Porque essa abençoada aqui, gente É que eu mudei, né? Tem que ser assim, ó Devagar, só na manha Porque assim, não, minha bênçãos É só Jesus, viu? Deixa eu virar Olha aqui, gente Olha meu pé de pepino Como é que está Olha que coisa mais linda, gente Olha como é que está aqui de flor Então, gente É muito, muito pepino para sair Olha que coisa mais linda E o pé, gente Todo saudável Está muito bom aqui ele Olha o quanto tem aqui de pepino Minhas bênçãos Eu estou, assim Uma felicidade tão grande, gente Olha Olha Não vai dar nem para eu colher agora ele, gente Deixa ele crescer mais um pouquinho Que coisa mais linda, minhas bênçãos Eu estou numa felicidade só, gente Olha que lindo Então, gente A composteira aqui, ó É muito bom mesmo A composteira direto no canteiro E outra coisa também, minhas bênçãos Eu não adubo ele com nada Só com o que vai para dentro da composteira Então, olha só Eu vou até aqui Aumentar, gente Aqui a cerquinha Para ele Porque ele já está bem grandão Olha como é que ele está aqui, ó Ele está bem grande Então, eu vou ter que aumentar mais aqui Porque eu fui pequenininho, gente, ó Fui muito pequeno Então, minhas bênçãos Deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui, gente, ó Aqui está a minha composteira aqui, ó Cobertinha Não entra mosca Não entra nada aqui, gente Não tem mau cheiro Então, é muito bom A composteira dessa aqui Olha aqui, minhas bênçãos Ó Então, eu trouxe até, gente Meu rastelinho Então, ó Eu coloquei Eu fiz até o empreenchimento dela de novo Tá vendo, ó Que tem algumas casquinhas aqui, minhas bênçãos Que não está decomposta totalmente Mas a que eu coloquei primeiro com vocês aí Eita, gente A que eu coloquei aqui primeiro com vocês E já está Que é as de baixo, né Então, ó Então, eu vou tirar aqui Essa aqui Essa aqui que está aqui embaixo Porque a de cima ainda está Ó Vou colocar aqui Tá no chão, minhas bênçãos Meu celular está dando uma desfocada Essa aqui não está ainda, não Eu vou tentar tirar só as que está Ovo para se usar em outra planta Pronto, essa aqui, ó As cascas de ovo Ela fica dessa forma mesmo Que a casca de ovo Ela custa um bocadinho Né, gente Então, minhas bênçãos Como é que eu faço aqui, ó Como é que eu faço aqui Eu pego casca De legumes aqui, ó Essa daqui Ela já está se decompondo Então, quando a gente coloca aqui As cascas aqui dentro Faz uma camadinha Por camadinha Camadinha de casca de legumes Camadinha de folha seca E um pouquinho de terra Daqui mesmo Você pode colocar a terra daqui mesmo Então, aqui, gente Isso aqui vai se decompondo E vai saindo um líquido daqui, gente Que a gente conhece aqui como churume, sabe Então, esse churume aqui, gente Vai alimentar o meu pé de chuchu aqui O meu pé de pepino aqui todinho, gente Então, meu pé de pepino vai se alimentar Do churume que sai daqui, gente E essa decomposta aqui Esse decomposto aqui, gente, ó Ele vai servir pra quê? Ele vai servir, gente Pra gente colocar Não só aqui Mas também, gente Em outra planta Então, aqui, minhas bênçãos Secou aqui A gente vem com a casquinha aqui, ó Pega as casquinhas aqui, ó Enche aqui dentro, gente, ó Deixa ela bem cheinha aqui, ó Aí pega umas folhinhas aqui Essa folhinha aqui está misturada com terra Tá, gente Então, aqui eu cubro aqui, gente, ó Deixo ela bem cobertinha Aí, aqui, minhas bênçãos Você faz o quê? Dá uma aguadinha aqui dentro Então, vem com a tampinha, ó Vem com a tampinha, tampa E faz a sua rega aqui normal Então, minhas bênçãos Tá ajudando aqui O meu pepino com o churume que sai dele Né? Que sai dessa decomposição E aqui, minhas bênçãos Eu faço o quê? Da própria terra aqui Do meu jardim mesmo Eu boto um pouquinho, gente Não boto muito, não Sabe? Boto só assim, ó Só pra dar uma misturada Tá vendo? Eu trouxe até uma plantinha aqui, gente Pra vocês verem Tá? Então, mistura aqui Faça essa misturinha aqui Com a minha própria terra Aqui do meu jardim Trouxe aqui, gente A minha plantinha Que é meu cigunho A coisa mais linda Que tá aqui sem nutriente De nada Então, eu vou pegar aqui Esse nutriente com a mão mesmo, gente Tá? Vou pegar com a mão Mas vocês pegam aí Com outra coisa que vocês tiver aí Uma luva Aqui, minhas bênçãos Eu pego aqui, gente, ó E coloco aqui, ó Aqui não vai fazer mal nenhum Minhas bênçãos Mal nenhum Gente, isso aqui, ó Isso aqui é um NPK Que é uma coisa de louco, minhas bênçãos Entendeu? Esse meu cigunho aqui Vai ficar a coisa mais linda do mundo Entendeu, minhas bênçãos? Então, eu coloco aqui assim, gente Então, ele tá misturado com terra Não vai ter risco nenhum, gente De ele morrer, não Porque isso aqui não vai matar planta Vai só nutrir Então, eu tô colocando aqui, gente Um NPK poderosamente Naturalmente E as nossas plantas agradecem Né, minhas bênçãos? Então, agora, minhas bênçãos Eu vou mostrar pra vocês ali A minha horta, tá? Olha que maravilha que tá aqui Meu pé de pepino, gente Pelo amor de Deus Eu tô só Jesus Então, gente A manutenção da sua composteira é essa Você tá secando Você pega aqui Enche de castinha Coloca folha seca Um pouquinho de terra Tampa ela Quer dizer, antes de tampar Você dê uma aguadinha Pouquinha, né? Não pode encharcar muito Então, aqui vai apodrecendo Vai soltando churume Vai soltando todo o nutriente Que nossa planta precisa Tá bom, minhas bênçãos? Então, agora eu vou mostrar pra vocês Aqui a minha horta Tá, gente? Olha aqui, minhas bênçãos Vocês lembram aqui, ó Aqui é só pé de milho Que eu disse a vocês Que ia aumentar Pra botar minhas plantações maiores Como berinjela Tomate Tementão E repolho E couve Então, minhas bênçãos Eu já comecei aqui, ó Tirei Os milhos todinho Recolhi tudo Fiz um canteiro aqui, ó De berinjela Que já tá, ó Nascendo berinjela Esse aqui é um canteiro De berinjela Esse outro aqui, minhas bênçãos É um canteiro de tomate Cereja Olha que coisa linda Que tá aqui, minhas tomates Minhas bênçãos Aqui, ó Já esse outro aqui, gente É de pimentão Aqueles pimentão, gente Que eu plantei com vocês Ali na horta Então, eu resolvi trazer pra cá Olha que já tá Colocando florzinha Essa outra aqui, minhas bênçãos É tomate Não é cereja É daquela Da maiorzinha Aqui, minhas bênçãos Aqui é meu canteiro De De acelga Não, gente É É Minhas bênçãos Esqueci o nome Mas ela Ela parece com acelga, gente Repolho chinês Eu acho que é, gente Repolho chinês É couro chinês É uma dessas coisas Que fica aquele pãozão assim, gente Que é a coisa mais linda Então, minhas bênçãos É isso aqui, ó Meu canteiro Tá vendo minhas bênçãos Tá bem grandinho Eles, ó Eu plantei ele essa semana Agora eu vou trazer vocês aqui Pra aqui, minhas bênçãos Que aqui é a minha horta Aqui dentro, ó Então Eu vou dizer pra vocês aqui Porque que eu já plantei tudo Aqui, gente É o meu repolho, ó Já tá começando a formar bolinha Esse repolho aqui Já tava plantado Quando eu mostrei pra vocês Olha só Esse manjericão, gente Esse manjericão aqui É das folhas grandonas Eu tenho ele da folha pequena Que é o meu pé de tomate, gente Que já tava Se eu disser pra vocês Que isso aqui Esse pé de tomate aqui, gente Foi De uma poda que eu fiz Vocês não estão acreditando Vocês não vão acreditar É de uma poda Quando os tomates Nascem os olhinhos aqui assim Aqui, gente, ó Quando os tomates Nascem os olhinhos aqui A gente tira Né? Então foi isso aqui, gente Eu tirei o galhinho E coloquei ele aqui, ó E ele tá Essa maravilha Pode ter certeza Minha benção Que foi Desse jeito aqui, ó Ó Ó Então eu tirei ele aqui Coloquei ele aqui Ele tá enorme desse jeito, ó Aqui, minhas benção Aqui eu tenho Minha escova Eu plantei aqui, gente, ó Agora eu vou mostrar Aqui pra vocês, ó Eu deixo pra vocês aqui Minhas benção Que vocês iam fazer O acompanhamento aqui De tudo, né? Teve algumas coisas aqui Que vocês presenciaram Mas teve muitos Que vocês não Não presenciaram Por que que eu plantei, gente? Sem vocês Me acompanhar Porque, gente Foi muita chuva Que aconteceu aí Há umas semanas atrás Que minhas mudinhas Que tava tudo Dentro dos copinhos Os outros Tavam ali na No meu lerão Suspenso Então a chuva Tava enchendo de água Os copinhos Entendeu, gente? Aí pra não Pra eu não perder Minhas mudinhas Que é que tudo Eu faço aqui Por semente Então eu resolvi Trazer tudo logo Pro canteiro, gente Definitivo Pro canteiro Definitivo Então foi por isso Minhas benção Que vocês me acompanharam Totalmente tudo aqui E eu peço desculpa Por isso, tá bom? Minhas benção Foi por isso Que eu trouxe ele, gente Porque senão Eu ia perder Minha semente todinha Aqui que tá, gente É o meu almeirão Esse aqui é Almeirão Pão de açúcar Olha que coisa Mais linda que tá Esse daqui Vocês viram, gente Que tava na Tava bem pequenininha Nudinha Então eu trouxe eles Pra cá Senão eu tinha perdido Tudo, gente Que foi muita chuva Olha que maravilha Maravilha que eles Tão aqui, minhas benção Tão lindo Aqui, minhas benção Outro pé de birigela Ó, aqui tá Cheio de florzinha Aqui são as beterrabas, gente Ó, a cenoura Que quando eu fiz O ralei pela primeira vez Eu trouxe eles pra aqui Que eu aproveitei Uns pezinhos Tão pegando Né Esse aqui, gente É Ô, minhas benção Essa aqui eu esqueci Eu esqueci Essa aqui, gente Olha aqui, gente A minha cenoura Como é que tá aqui Eu fiz o ralei Com vocês aí, ó Olha Como elas já estão grandes Se Deus quiser Eu vou fazer um vídeo aí Colhendo elas Aqui tá o meu coentro, gente Que eu plantei aqui Aqui no isopor Né Que vocês também presenciaram Aqui eu tenho Bastante semente de cenoura De beterraba É, de cenoura também Aqui eu tenho As beterrabas Minhas benção As beterrabas Tá me dando Um pouquinho de dor de cabeça Aqui Mas eu sou uma pessoa Que não desiste tão fácil Então eu já plantei Mais semente ali Foram poucas O canteiro aqui Tá cheio Então só ficou Essas daqui Mas por aqui Vou ter sorte No nome de Jesus Aqui eu tenho Outro pé de pepino Gente, ó Eu tenho mais cenoura Aqui, ó Olha como isso tá grande Minhas benção Então meu pé de manjericão Que esse aqui é O manjericão aqui A folha mais miúda Meus pés de alfaça Aqui deu um pobre Em mim, gente Eles estão crescendo Pra cima Parecendo até um edifício De só Jesus Aqui meus pés de alho Que eu trouxe pra aqui Né Aqui, gente Minhas peixinhas Que eu tô doida Pra comer ele aqui Empanado Olha como ele Que ele tá grande Aqui, gente Ó Meu pé de mamão Gente, ó Grandão Esse pé de pimenta Aqui que eu plantei Junto com vocês também Deu bastante certo Ó O manjericão Aqui pertinho dele Livrando ele Aqui de praga Tá bom, minhas benção? Minha cebola aqui Que eu mostrei aqui no short Olha que já tá quase Gente, pegando Então eu vou fazer um vídeo Pra vocês também Que tem muita amiga minha Amiga minha aí Que dizem que não tem sorte Que apodrece Então eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Pra não apodrecer Meu pé de hortelã Então minhas benção É isso, minhas benção Sim, gente Me esqueci de mostrar aqui Ó Minhas pé de erva doce Olha que linda tá Minha cebolinha, gente Ó Tá linda Meu coentro Vou mostrar pra vocês aqui A causa aqui também A causa foi essa aqui Também Porque que eu plantei No rack de morro do mundo Ó, gente Ó Meu leirão suspenso Fundou tudinho, gente Então aqui tá cheio de mudinha Como vocês viram Eu mostrei pra vocês As mudinha que tava Então foi Essa aqui foi outro motivo Que eu tirei tudo E já levei pro canteiro Porque senão, gente Ia afundar Ia cair tudo Minhas benção Então ficou essa loucura aqui Esse leirão aqui Gente, eu vou tirar ele daqui E vou colocar ele No outro local E vocês também vão ver aí Eu tirando ele aqui Minhas benção Então agora eu vou Levar vocês ali Pra Minhas batatas ali Baroa E Eu vou fazer uma colheita Aqui Minha batata baroa Aqui tá Meu pé de chuchu Como é que tá aqui, gente A coisa mais linda Tá muito lindo Meu pé de chuchu Eu já plantei outro Minhas benção Tá ali plantadinha Então aqui, minhas benção Aqui Minhas batatas aqui Ó Olha como é que tá aqui Ó Essa é a batata baroa, gente Ó Ó Então, minhas benção Eu vou colher elas aqui Tá bom E Já venho finalizar Aqui O vídeo aqui com vocês E ela já tá Ela já tá no ponto de tirar, gente Já era pra mim ter tirado Há muito tempo Sabe, essas batatas Ó Tá vendo, minhas benção Então as minhas baroas São essas daqui Minhas benção Então eu vou tirar elas Aqui todinho Que eu só tenho Só esse canteiro aqui, gente Ó E vou aproveitar aqui As ramas, gente Pra me fazer Outro Outro Outra plantação Então daqui a pouco Eu volto com vocês Minhas benção Minhas benção Eu já terminei aqui, ó De tirar As ramas todinha Fiz essa pequena Colheita aqui, gente Ó Eu resolvi fazer Essa colheita aqui, gente Tirar elas todinha Porque o canteiro aqui Não tava batendo sol Então eu acho que foi por isso, gente Que Deu pouca produção Deu pouca batata, né Então eu vou pegar aqui Essas ramas aqui E vou fazer Outro lerão Maior E num canto que bata Bastante sol Porque aqui batia sol, sabe, gente Mas como O pé de oliveira Do vizinho aqui Tá muito grande Então Ensombrou um bocado De coisa aqui Nessa parte aqui Então essa terra aqui, gente Ó Essa terra aqui, gente Eu aproveito ela todinha Eu enriqueço ela todinha, gente Com nutrientes, né Com esterco de gado Esterco de gado Folha seca Calcário Então eu misturo tudo Junto tudo Deixo aqui quietinha Num canto E quando é com um mês Eu pego essa terra aqui E faço um canteiro ali Pra plantar Pra fazer plantação Na minha horta Entendeu, minhas bênçãos? Então aqui eu aproveito tudo Essa batata aqui, gente A gente conhece aqui Como batata barua Mas tem muita gente Muito canto aí Que conhece ela Como batata da cor de girumum Batata da cor de cenoura Né, gente? Porque por ela ter essa coloração Alaranjada, né? Então é por isso Então eu conheço ela aqui Como barua, minhas bênçãos Então, minhas bênçãos Eu quero agradecer A todos vocês Por esse carinho enorme Que vocês têm aqui Pelo canal Pela oportunidade Que vocês estão me dando Tá? Que vocês estão me dando, gente É... Vocês estão me dando O... Eu não sei nem como falar Pra vocês, sabe? Estão me dando a oportunidade De mostrar pra mim mesmo, gente Que eu sou capaz Sabe? Que eu sou capaz de fazer Coisas Do... Do que eu gosto de fazer, sabe? Então vocês estão mostrando Pra mim, gente Que eu sou capaz De fazer tudo isso Que eu tô fazendo aqui Então muito obrigada Minhas bênçãos por tudo Eu agradeço de coração E até o próximo vídeo